Ó, você fica ali na outra grade, eu fico nessa primeira grade aqui. Você faz animado. Se você não fizer animado, a porrada vai comer. Tá pronto, Giba? Boa noite a vocês em todos os... Peraí, volta, volta, volta. Boa noite, pessoal. Hoje estamos aqui no Rio de Janeiro, onde vai acontecer a festa dos famosos. Pra animar essa festa, eu trouxe aqui o meu clone, Charles Eduardo Pedia. Boa noite, Charles Henrique Pedia. Boa noite, pessoal. O que mais? Hoje estou aqui para prestigiar vários artistas que vieram ver filmes. Ó, é só uma surpresa. Emílio, desculpa, foi ele. Vamos à festa, vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Queria mandar um abraço para o pessoal da Nova Zelândia, Tailândia, Conchistina, Hong Kong, Pequim. Acabou? Agora os meus abraços. Renato Preto Velho, Barbosa, Altineu, você está me assistindo. Giba! Ó, pra mim, p***! Desculpa. E a todos vocês aqui do Rio de Janeiro, aguardem o meu Twitter. Só em 2012. E se o mundo acabar? O mundo não vai acabar p*** nenhuma. Oi, Polly. Oi, tudo bem? Opa! Cremeu aqui. Toda vez que eu te vejo, tu arrumou um problema comigo. É verdade, o Pânico só faz essa merda toda. Quando eu contar, até três. Só as três vão pular, tá bom? Um, dois, três. Vai! Vai! Pula! Vai! Vai! Pula! Desculpa as brincadeiras, tá? A gente já fez as pazes. Tchau, Polly. Ney! Ney Latorraca. É bonito. É verdade. O que você achou do Carioca te imitar? Eu acho uma honra. Eu acho que era um dos conhecidas. Quando você é imitado e vira piada de banheiro, é que você conseguiu o máximo. Eu lembro muito que você fez os cadirros da novela Partido Alto. Também. Você acerou com o Raul Cortez. Também. Também foi o Conde Vlad da novela Vamp. Também. Vladimir Polansky. Também. Você já... Calma! Não, eu quero beber uma água no banheiro. Eu gosto de beber água temperada, né? O prefeito aqui! O que te aconteceu no braço, prefeito? Caí de bicicleta. Graças a Deus a imprensa não tava cobrindo. É verdade que bicicleta não pode mais ficar agarrada no poste? Não, pode. Tá tudo liberado agora. Eduardo! Prefeito, vem cá! Débora! Vem que fala comigo! Vem cá, Dandara! Vem que fala comigo, Dandara! Não! Meu Deus do céu! Já, já ele volta. Por que eles não estão falando com a gente? Calma, calma! Diretora! Mariana! Vem cá falar comigo! Amor! Viu que paixão! Tá gostando dessa festa? Eu acabei de chegar, né, gato? Viu que paixão? Um amor assim delicado Você pega e desprega O que você tá achando nessa festa aí, Festival do Rio? Ainda não começou, ainda não tenho o que achar, né? Você tá na televisão? Não, tô no cinema. Beleza! Qual cinema que você já atuou? Não tô atuando, não. Tô produzindo um documentário. Tá sabendo legal! Pra você! O que é, Natal? Natalhadinho! Vocês… Você vê que… Peraí… Tami de Caffioli! T-H-A-M-M-Y! T-H-A-M-M-Y! Desculpa! Foi ele! Você é bonita, hein, Tami? Muito obrigada, hein? Caetano Emanuel, Tênis Viana Veloso. Como é que tá Benedita da Silva? Que Benedita? Benedita é um c******. Tá rezando. E tá politicando. Você vai apoiar alguma novela, algum filme? Eu receberia as piores notícias dos seus belos lábios. O quê? Alessandra, um minuto pra você vir aqui até aqui. Prazer em conhecê-lo. Alessandra Alegria. Oi. Oi. Marcos, Antônia, faz favor, faz favor. O que é isso? Vocês se duplicaram? Como assim? Agora são dois? Quem é você? Charles... É o Charles Eduardo Pédia. É? Lógico. Entendi. Eu fui clonado por ele. A gente só tem clone quando fica famoso. O quê? Só tem sósia quando a gente fica muito famoso. Ei? A Sabrina te falou uma vez quando eu tava aqui, não te falou? Falou o quê? Acho que foi na novela... Passi... Não, Incessante do Coração, não foi isso? O quê? Meu filho estampa. O que é que você tá falando? Desculpa, desculpa, esquece. É outra coisa. Oi, Dira. Oi, Dira. Você tá bonita hoje. O que é o meu irmão Gê? Emil, você nem falou comigo lá no Copacabana Palace. Falei com você sim. Tava até chovendo um pouquinho, aí foi aqui na lateral. Ah, não. Falei no engano. Quer fazer a nova dança? Segura aí o peidão. A dança do Treme Treme. Tá bom. Cara, você tem que ir no baile Charme, assim. É, vai. Orecha. Dança aí. Pode ser na festa. Te espero lá, tá? Te espero. Não, eu não vou dançar aqui agora. Ah, por causa do salto alto. É, não dá. Nenhum artista dançou a dança do Treme Treme. Pois é, Brasil. Estamos encerrando mais uma matéria entre Charles Henrique Pédia e Charles Eduardo Pédia. A todos nós, muito obrigado. Se me ver, não te irija. Se me ver, não te irija. Deus vai estar aqui, ó, comigo. Fui. Tchau.